O terreno onde fica a associação tem mais de 5 mil metros quadrados. Já foi um abrigo para crianças em situação de risco e atualmente realiza projetos sociais para adultos da comunidade do bairro São José e em mediações. Esta aula de artesanato é um exemplo. As senhoras estão aprendendo a pintar panos e com isso elas conseguem depois uma pequena renda com a venda destes produtos. Eu vejo muita importância nesse trabalho, que é um trabalho, além das pessoas ocupar a cabeça, e também as pessoas estão aprendendo, que no momento a gente está ocupando a cabeça, está aprendendo e está convivendo também junto. A dona Benedita está fazendo a aula pela segunda vez, mas já mostra um talento na hora de fazer sua pintura no pano de prato. Ela está adorando e quer se aperfeiçoar. Para mim é muito importante, porque a gente ocupa a cabeça da gente, a gente que tem problema de saúde, e é uma coisa, uma zooterapia que a gente está fazendo aqui, eu acho muito bom. Estou adorando aqui, quero continuar fazendo mais as coisas mais bonitas aqui, que eu quero fazer. O presidente da entidade alertou sobre os gastos que a associação tem para manter a entidade. Este bazar com peças de dois ou cinco reais ajuda a manter o local. O objetivo da presidência é determinar a construção deste prédio. Por isso, é preciso contar com voluntários e com a ajuda de empresários. Nós já começamos há em torno de 30 anos atrás e na época só tínhamos aqui o terreno, que foi também uma doação. E de lá para cá nós temos aí construído os espaços e esses espaços foram construídos inteiramente com doação das pessoas, de postos de caldas, pessoas que têm um bom coração, as pessoas que gostam também de ajudar o próximo e também ajuda de empresas e alguns profissionais liberais. Nesta sala, as voluntárias da associação produzem fraldas geriátricas, não para vender, mas para doar a quem realmente precisa. Nós estamos ministrando os cursos de pintura em tecido, tecelagem em tapete, tricô, crochê e estamos também fazendo as fraldas geriátricas para doação às pessoas que precisam, que realmente precisam dessas fraldas. Nós temos outros projetos para o futuro, mas como sempre dependemos de recursos e de apoio, não só das empresas, como das pessoas, da população em geral, para que nós possamos implementar nossas ações. O objetivo é confeccionar cerca de 1.200 fraldas para distribuir. Ana Teixeira, que está desde o início do ano fazendo este trabalho, falou do prazer em ajudar outras pessoas. O trabalho é maravilhoso, eu amo fazer este daqui, eu faço parte lá no conjunto habitacional também, a gente mora lá, mas fui convidada para vir fazer parte aqui também, gostei, estou aqui. Para mim é maravilhoso, sinto muito bem aqui, fazendo fralda, ajudando aquilo que precisar, estou aqui. A senhora ajuda os outros e ao mesmo tempo se ajuda aqui nesse trabalho? Ah, é importante, é esse, né? Porque um dia ou outro eu vou precisar também, né? Então, para mim é maravilhoso, estar aqui, estar ajudando, faço com muito carinho, sou bem encolhida, tá? Muito bom aqui. Obrigado. 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 Obrigado.